Esta semana, Ivo Martins, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos, Bolt, uma história inusitada, contada de forma original, para concretizar vendas. A campanha que vos traga conta a história de um careca que faz um acordo com uma operadora que lhe oferece um implante capilar de um cabelo para cada um novo cliente que lhe conseguir engarear bem prestes. O resultado são de seis episódios muito bem escritos, muito divertidos, em que a evolução capilar do protagonista se vai notando cada vez mais. E, às tantas, ele tem que fazer um novo acordo com esta operadora, que passa a oferecer-lhe a depilação definitiva de um cabelo para cada um novo cliente que lhe conseguir engarear. Apesar de não haver redes sociais na altura, a mim não me é difícil imaginar que toda a gente falasse desta campanha e que toda a gente quisesse que seísse um novo episódio, um novo anúncio, para perceber onde é que esta saga ia acabar. Mas não é só por isso que para mim é uma campanha inspiradora. É também inspiradora porque, de repente, uma campanha de artesial e consegue-se transformar numa campanha de solidariedade nacional ridícula, provando que há sempre um ângulo novo para ser explorado, ingredientes improváveis para ser misturados. E que é essa a beleza da nossa profissão. Saca-me um peito. Saca-me um peito.